Todos quietos, atenção. Partida para o quarto par, o prêmio Jockey Club de São Paulo. Saiu solto na frente, Rei do Ouro. Saiu com um corpo em meio para Djoko. Correndo na segunda posição, Sol do Jukiri. Corre em terceiro. Anunciado do Samba, corre em quarto. Apanhando por dentro em quinto, ok. Eles vão passando a placa dos últimos mil metros. Solto na frente, Rei do Ouro. Um corpo em meio de vantagem para o número quatro, Djoko. Aos bote passando francamente para o segundo, trazendo junto com ele o anunciado do Samba. Na quarta colocação, vai correndo o Sol do Jukiri. E em quinto, por dentro, o número três de hockey. Depois, vai correndo o número sete, Valente e Gadir. São seiscentos para o espelho. Tomou de golpe a ponta número quatro, Djoko. Tirou um corpo de vantagem para o anunciado do Samba, forçando a segunda colocação. Rei do Ouro sobrou para o terceiro. Em quarto, por dentro, vai o número três de hockey. Em quinto, bem aberto, o Sol do Jukiri. Contorna a curva e entram pela reta final de Arminho Branco. Virou na frente o estreante Djoko. Virou com um e dois e três corpos de vantagem para o anunciado do Samba, que tenta dar carga sobre ele. Na ponta, Djoko. Bruno Santos ajustou e ele tirou. Tirou dois, tirou três, correu para dentro. Mas tem a ponta. Lá por dentro, o Sol de Setembro vai embalando. E bem aberto, o Vaguendo Terreira, o Stoney. São apenas trezentos por disco. Já não traz a mesma ação, o Djoko. Parou. Já dominou, bem aberto, o Stoney. Tirou vantagem de paleta, de meio corpo, com o Sol de Setembro. Na ponta, aqui por fora, Stoney. Número dois. Não perde mais. Cruzam a faixa final. Segundo, Sol de Setembro. Terceira colocação ou para o Hockey ou para o anunciado do Samba. Aí no Slow, passando em primeiro, o número dois, Stoney. Vinha de bom segundo lugar. Atropelou, aberto. E obteve sua primeira vitória. Segundo posto, atropelando por dentro, meia dúzia só o de Setembro. Em terceiro, finalizou o número três de Hockey. Quarto, o anunciado do Samba, número nove. Quinto posto, Valente Gadir, número sete. Em sexto, Homens Arrão, cinco. Sétimo colocado, número quatro, Djoko. Parou. De repente, ele oitavo favorito, o Rei do Ouro. Ficou devendo. Fechou o raio afastado, Sol do Juquiri, número oito.